boa tarde meninas boa tarde eu só estou passando aqui para mostrar pra vocês é esse maravilhoso amaciante aonde você vai aprender várias dicas muito importante sobre essa receita aqui tá é uma receita muito boa ela rende bastante tá uma excelente é receita pra pra você tá fazendo aí pra estar vendendo aí vai entrar o ano com boas vendas e muita dica sobre essa receita que eu aprendi através aqui de fazer de aprender faz isso faz aquilo e eu criei uma experiência muito boa nessa receita essa receita aqui vai ser o próximo vídeo que eu vou estar postando pra vocês tá bom então me aguarde aí aguarde essa receita maravilhosa aonde eu vou poder passar pra vocês é através da experiência que eu tive com essa receita aqui olha que coisa linda esse amaciante você vê que ele não tem tanta espuma também ó ele fica com uma espessura muito boa olha que lindo que ele tá então você me aguarde aí na na próxima receitinha vai ser esse amaciante e você não vai só aprender fazer esse amaciante mas você vai ter várias dicas também que é impressionante coisa simples mas é coisa que é útil pra gente está aprendendo tá bom isso eu garanto pra você então vocês me aguarde aí e se você tiver ansioso deixa comentário aí mesmo pra gente tá fazendo o quanto antes essa receita pra vocês tá bom então fique com deus um grande abraço pra você e me aguarde com essa receita maravilhosa que eu preparei e aprendi dica muito especial também pra mim tá passando pra vocês tá bom então vocês que são um fã de amaciante então me aguarde um abraço